Olá, amigos! Os vídeos de seleção estão de volta aqui no Bunchakalaka. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que a gente já teve por aqui seleções de franquias, de alguns países, de continentes, de décadas, de números de camisa e até de braço do arremesso, no caso, a seleção dos melhores canhotos. Hoje eu retomo justamente as seleções de franquias e já foram 12 diferentes até hoje. Ou seja, são 30 times, restam 18. Depois de hoje, sobrarão 17. Porque hoje é dia da seleção de todos os tempos do Miami Heat. Em comparação às franquias das outras 12 seleções já feitas por mim, o Miami Heat é quem entrou por último na NBA. A primeira temporada do time da Flórida foi em 88-89, quando eles debutaram na NBA junto com o Charlotte Hornets. Eu estou furando a fila e colocando o Heat antes de outras franquias mais antigas por causa do sucesso do time de Miami nessa curta jornada na liga. São três títulos e mais outras três finais de NBA em 35 temporadas disputadas até agora. Muito por isso, vocês vão ver a partir de agora uma seleção recheada de jogadores mais recentes. Começando com o armador, o point guard, que é Tim Hardaway, senior, obviamente. Foram seis temporadas em Miami, entre 96 e 2001, com dois All-Star Games no currículo. Na primeira temporada de Hardaway pelo Heat, 96-97, ele levou o time às finais de conferência, onde foram derrotados pelo Chicago Bulls de Michael Jordan, ficou no primeiro time All-NBA e terminou em quarto lugar na votação para MVP. Pela sua carreira vitoriosa, incluindo o início brilhante pelo Golden State Warriors, Tim Hardaway, pai, está no hall da fama do basquete. O filho não vai rolar, não. Junto dele, possivelmente o maior jogador da história da franquia, Dwayne Wade. Quinta escolha de Miami no draft de 2003, Wade liderou o time às finais da NBA já na sua terceira temporada na liga. O Heat derrotou os Mavericks por 4 a 2 e Wade foi o MVP das finais com apenas 24 anos de idade. Posteriormente, ele seria campeão mais duas vezes, em 2012 e em 2013. No total, Dwayne disputou 15 temporadas em Miami, sendo um All-Star 13 vezes e ficando 8 vezes nos All-NBA Teams. E ele também está no time de 75 anos da NBA. O small forward é, obviamente, LeBron James, o cara que mudou o patamar da franquia com a sua polêmica chegada em 2010. Se vocês bem se lembram, LeBron anunciou a ida do seu talento para South Beach. E um especial da ESPN foi duramente criticado por isso, automaticamente se tornando o maior vilão da liga na época. Em apenas 4 temporadas, foram 4 finais e 2 títulos, sendo o MVP das finais em ambas as ocasiões. Ele também conquistou 2 prêmios de MVP da temporada regular na sua rápida passagem pela Flórida. Aos 38 anos, como vocês sabem, King James segue em atividade. A terceira peça do Big 3 de Miami é o ala de força desse hit de todos os tempos, Chris Bosch. Ele chegou junto com LeBron James em 2010, foi para as mesmas 4 finais, sendo também duas vezes campeão. A diferença é que ele seguiu no time depois, pelo menos até 2016, quando ele teve que se aposentar precocemente devido a um problema de saúde. Nas 6 temporadas pela franquia, foi um all-star em todas elas e, claro, pegou um dos rebotes ofensivos mais famosos da história da NBA. Chris Bosch também está no Hall da Fama. Fechando o quinteto titular, o pivô é Alonso Mourning. Zou teve duas passagens por Miami. Na primeira, entre 1995 e 2002, ele liderava o time junto com o já citado Tim Hardaway. Durante esse período, foram 5 all-star games, 2 prêmios de melhor defensor do ano e um segundo lugar na votação para MVP em 1998 e 1999. A segunda passagem, já como um líder mais veterano, foi entre 2004 e 2008. Vindo do banco de reservas, ele foi peça importante no time campeão da temporada 2005-2006. Então, fiquem com a imagem do time titular, armadores Tim Hardaway e Dwayne Wade, Alas, LeBron James e Chris Bosch e pivô Alonso Mourning. Vamos, então, para os oito reservas do Miami Heat de todos os tempos. Aqui a gente passa um pouco mais rápido por cada jogador. Armador, o esloveno Goran Dragic. O Dragon chegou em Miami aos 28 anos e lá ficou por sete temporadas. Tem o All-Star Game de 2018 no currículo. E em 2020, apesar de reserva na temporada regular, foi o armador titular nos playoffs, quando o time chegou às finais e foi derrotado pelos Lakers na bolha de Orlando. Shooting guard Eddie Jones. Foram 387 jogos em seis temporadas pela franquia, incluindo uma rápida volta aos 35 anos de idade. Junto de Tim Hardaway e Alonso Mourning, Eddie Jones era um dos principais jogadores do time na primeira metade dos anos 2000. Infelizmente, para ele, ele deixou a franquia uma temporada antes do título de 2005-2006. Alas, small forward Glenn Rice. No segundo ano da existência da franquia, o Miami Heat selecionou o Rice com a quarta escolha no draft de 89. Ele ficou lá por seis temporadas, totalizando 478 jogos. Um gatilho da linha de três pontos, G-Money é o terceiro jogador com mais pontos na história do Miami Heat, atrás apenas de Dwayne Wade e Alonso Mourning. Agora, um jogador atual que ainda está com a sua história em construção, o ala Jimmy Butler. Jimmy Buckets chegou ao Heat na temporada 19-20 e logo de cara pegou um time que não havia se classificado para os playoffs na temporada anterior e levou até as finais da NBA. Que cartão de visitas! São dois All-Star Games e dois All-NBA Teams nessas quatro temporadas até agora. E Butler já é o líder em triple-doubles da franquia com 11. Falando em Jimmy Butler, vocês sabiam que dá para apostar não só quantos pontos ele vai fazer no jogo, mas também o número de rebotes, de assistências ou de cestas de três pontos? Ou por quantos pontos o Miami Heat vai vencer ou perder um jogo? São muitas as possibilidades. Acessem o site da KTO, que é minha parceira, aqui do Bunchakalaka, que dá para fazer todo tipo de aposta possível. Por exemplo, já falamos de Lebron James nesse vídeo. Esse é outro que consegue números absurdos em um jogo e que dá para lucrar bem sabendo fazer a aposta certa. Vai lá na KTO, se inscreve no site e bora faturar! Segue o time, o homem não ia ficar de fora, Power Forward, UD, Udonis, Haslam. Já são 20 temporadas com a camisa do Heat e contando. Se hoje ele é mais um mentor para os jovens jogadores e entrou em apenas seis jogos na temporada atual, vale lembrar que Haslam era titular no time campeão de 2006, por exemplo. São 878 jogos pela franquia até o momento da gravação desse vídeo. Curiosidade, Udonis Haslam é o único jogador da NBA em atividade mais velho do que eu. Forward Center à la pivô, Idris Bama Adebayo. 14ª escolha de Miami no draft de 2017, Bama Adebayo está na sua sexta temporada na Flórida. Já disputou dois All-Star Games, mas mais do que isso, tem três times de defesa no currículo até esse momento. Vem é mais um que está com a sua história em construção e que pode, quem sabe, no futuro, beliscar um lugar nesse time titular. Faltam dois jogadores e são dois pivôs. Primeiro, Shaquille O'Neal. Todos sabemos que a melhor fase da carreira dele não foi em Miami, mas é inegável que Shaq teve um papel fundamental no título de 2006, coliderando o time junto do jovem Dwayne Wade. Nas três temporadas e meia em Miami, Shaq atuou em 205 partidas e teve 20 pontos e 9 rebotes de média. Por fim, outro pivô, Hassan Whiteside. Foram cinco anos em Miami, de 2014 a 2019, em uma fase não muito vitoriosa da franquia. Mesmo assim, Whiteside conseguiu se destacar individualmente, liderando a liga uma vez em tocos, com incríveis 3,7 por jogo, e uma vez em rebotes, com não menos incríveis 14,1 por jogo. Conseguiu também quatro triplos duplos, os quatro com tocos e não assistências. Finalizando então o elenco de todos os tempos do Miami Heat na tela, titulares Tim Hardaway, Dwayne Wade, LeBron James, Chris Bosh e Alonso Mourning. Reservas Goran Dragic, Eddie Jones, Glenn Rice, Jimmy Butler, Udonis Hazem, Bama Debaio, Shaquille O'Neal e Hassan Whiteside. Teremos bônus? É claro que sim! Steve Smith, quatro temporadas, 14 pontos de média e um eficiente chute de 3 pontos. Tyler Hero, na sua quarta temporada, sexto homem do ano e agora consolidado como titular do time atual. E Ronnie Saikali, pivô libanês da época de vacas magras do início da franquia, mas uma máquina de double-doubles. O técnico desse time maço não poderia ser ninguém mais, ninguém menos do que Eric Spolstra. Assistente técnico do Miami Heat desde 96, 97, Spolstra virou o treinador principal em 2008, 2009, cargo que exerce até hoje. São 26 anos dedicados à franquia. Inacreditavelmente, apesar de ser considerado um dos maiores treinadores da história da NBA, Spolstra nunca venceu um prêmio de técnico do ano. A 13ª seleção de time se encerra e eu queria saber de vocês qual deve ser a próxima. Temos Atlanta, Brooklyn, Cleveland, Dallas, Orlando, Portland e tantos outros times disponíveis. Digam aí nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho